Olha aí Rodrigo, o pé de seriguela que eu falei para tu, Rodrigo. Lotado de seriguela, boy. Só é doido, o carro desse pé aqui é bravo. Meu irmão, o cara está aí, é doido. Quem nunca quer trocar, eu não vou. Um doido, só é doido. Encontra outro doido. Meu irmão, esse cara vai e não relaxa. Se ele ver um, se ele ver um, rapaz, eu não vou dizer nada. Coragem, é? Eu vou te seguir. Eu quero me trombar com ele, para ele ver. Eu vou te seguir. Tu vai ver o que é um doido, viu? Olha, meu irmão, vai logo assim que ele vem, embora. Traga esse medo todo. Esse cara é doido, meu irmão. Esse cara é doido, ele não relaxa, não. É bem madurinho ali, mas cuidado com esses maribondos aí. Pega o beco! Como faz isso? Pega o beco da minha terra, porra! Agora eu tive medo, viu, meu irmão? Então pega aqui no meu coração. Está quase saindo para fora, meu irmão, olha aí. É, tu não teve medo, não? Medo? Eu com medo? Rodrigo, o problema foi só aqueles maribondos ali. Isso aqui não pega no beco, isso é osso, filho. Não tenho medo de nada, não. Vamos embora. Agora os baldes de papai, boy. Vamos voltar. Não, não, não. Vamos embora, meu irmão. Está doido? Eu tô cagado, eu tô cagado, eu tô. Quero saber que diabo me cagou. Ou diga pra mim, eu tô cagado, eu tô.